Olá galerinha, hoje nós vamos dar comida, os porcos, os porcos não, os porcos só né, situação aqui ó, lama, tem vídeo aí gente da nós subindo aqui no nosso carro, corre lá e confere como é que sobe aqui chovendo também tá, deixa aquele joinha, compartilha, se inscreva, aperte o sininho, tá bom, garantir, e é só subir, para nós subir, subir ó, chegando 7.200, obrigado vocês, bora lá ó, conferir a situação, só não posso cair aqui com uma lavagem, que vocês dizem eu caí ali ó, com um balde de lavagem, tchau, bora ó, vai lá começar aquela lavagem ó, o porco, e a situação da pessoa ó, vai de botinha ó, tô vendo de botinha, botona, borracheira ó, se não, não vai não pessoal, quase que eu caí, galera, bora lá, põe a formiga em mim, bora descer a rampa, para dar comida o porco, ó, olha como tá aqui ó, e errou a ladeira da Cléo ó, porque a ladeira, se é que a ladeira da Cléo tem que ser desse jeito, de borracheira, aqui dentro tá um escorridinho ó, mas não é bonito não ó, e o tempo tava de chuva, tá bonito, 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 os amigos vêm jogar sinuquinha, deixa as motinhas aqui, e tem lama, muita lama, e nós estamos escorregando, né pessoal ó, mas também tá tudo bonito, tá tudo verde, verde, o pasto fica verde, né, aqui só presta assim, chovendo, então é isso, olha o tempo como tá de chuva, represa cheia, capim tudo verdinho, mas a lama tá aqui, então bora lá, né, bora ver o porco, dá comida o porco, que já tá tarde, pra dar comida o porco, mas é agro, agro tem que ter solução, né, olha, olha a situação, gente, é muita lama, ó, ó, olha, aí como que a gente não vem, tem que vir de bota, né, muita bota mesmo, muita lama, quer dizer, então bora lá, chegando aqui, vai casar minha mãe, quer casar minha sogra, que o chiqueiro fica aqui, na casa dela, vamos lá, né, continuar, ó, quintalzinho dela como tá bonito, cheio de flores, vamos lá, vamos lá, né, vamos lá, né, vamos lá, né, vamos lá, né, aqui a ração, ó, da ração, lavagem, e um bora lá, dá comida o porco, e ele já tá gritando lá, querendo comida, aí tem que dar comida, lavar chiqueiro, todos os dias, a gente tem que lavar e dar comida, e a lama, tá que tá, pulverinho, das galinhas, a galinha chocando, e aí, minha amiga, amiga não, eu não gosto de galinha não, tenho medo, e aí, rapaz, tá com fome? você tá com fome? você tá com fome? fala oi! Oi, pessoal! Fala oi, pessoal! Aqui ó, sobe aqui, sobe, 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 sobe! deixa o joinha pessoal compartilha e tá aqui o like é isso galerinha a gente vai dar comida agora e ele tá aqui gritando pessoal gritando gritando né amigo e aí negão você tá bom negão uma farofinha para você né é uma farofinha ó botar uma farofinha agora vem um caldinho para ele tchau pessoal é isso a Cléo na roça dando comida o porco e pronto pessoal nós acabamos de lavar agora né joguei água bastante aqui ó ele tá comendo a gente joga água para não tá dando muita mosca tá vendo e assim a gente cria os nossos bichinhos aqui no quadradão chiqueirinho de pau e ele tá comendo vou virar aqui a câmera para vocês verem tá Oi e ele continua comendo bom então é isso já tomou um banhozinho já joguei água já joguei água de tudo tirei os cocô tudo vou jogar só num baldinho de água que ainda tem um pouquinho ali e é isso comidinha e pronto tchau para vocês